Eu vim mostrar aqui pra vocês esse reloginho aqui, que é o modelo 116 Plus, que vem dentro dessa caixinha aqui, Smash Bracelete. Muitos de vocês já conhecem o modelinho, agora ele veio atualizado com outro aplicativo, ele vem com esse manualzinho aqui, e o aplicativo dele é esse aqui que eu tô baixando pra fazer a sincronização aqui junto com vocês, é o aplicativo Refine. Tô mostrando aqui um relógio enquanto o aplicativo bate. Lembrando que é a sincronização aqui no Android. Olha, vou mostrar aqui dentro do relógio, ele vem com dois mostradores, vai ter um menu de esportes, quilômetros, aqui você vai resetar, desliga, essa parte aqui é pra ver o número dele. Deixa eu mostrar aqui como você vai resetar, caso precise. Pra desligar é aqui, pressiona, aí seleciona e desliga. Só que eu não vou desligar agora, que eu vou mostrar aqui pra vocês as outras funções. Vou mostrar aqui o menu de esportes. Pressiona, aí tem caminhada, corda e abdominais e a setinha voltar para o menu principal. É bem simples, a bateria dura em média um dia e meio conectado, dependendo do uso da pessoa. Pra mim ele dura mais porque eu economizo. Eu vou abrir aqui o aplicativo. Aí você vai permitir, permite tudo que pedi aqui. Você vai clicar nessa seta voltando e vai clicar nessa opção aqui, outros telemóveis. Aí volta, vá para definir, aí você vai selecionar aqui o nome do aplicativo, o iFind. E estamos no menu aqui de esportes, aí você vai clicar aqui nesse íconezinho, meu. E aqui, dispositivo de pesquisa. Já encontrou aqui, aí você vai clicar. Aí você vai pressionar quando aparece isso aqui. Pronto, aí ó, o íconezinho aqui. E ele já está configurado. Aí você vem em configuração do anel de mão. Lembrete de mensagem. Aí você vai desmarcar e marcar novamente. E voltando aqui, ele está conectado, aí mostra o status de bateria. O horário é na cor rosa com laranja, ele fica 12 horas. E no outro horário aqui do outro menu, ele fica em 24 horas. No menu, no mostrador consta parte de esporte, calorias e a data e o dia. O que mais que eu posso falar aqui para vocês? Aqui vocês vão aprender. Tem todo o monitoramento de sono aqui. Temporizador remoto, lembrete secundário, lembrete de alarme. Aqui é o lembrete de mensagem, as mensagens que você vai... Aqui é procurar equipamento. Aí você clica aqui e ele acha. Aí aqui é para vibrar ou não. Aqui é o modo que vibra, é o choque. Aí você... Ele vibra. Você pode tirar e ele não vai mais vibrar. Economia de energia. Aqui você seleciona e a bateria vai durar mais. Depois que você liga, nenhuma notificação da pulseira vai chegar. Aí, para quem não quer desconectar do aplicativo, mas não quer que chegue mensagem, aí você vai clicar aqui. Só que aqui a gente vai receber porque eu vou fazer o teste aqui. Vou mandar um WhatsApp aqui. Aqui temos o menu saúde, dados, esportes. Aqui vai sincronizar que a tela está ligada, sempre ligada. E aqui são os passos que você deu. Aqui quando você for começar a caminhada, você seleciona aqui e começa o movimento. Bem legal esse aplicativo. Chegando notificações, ó. Ela mostra aqui na frente, ela dá um tempinho, fica guardado na tela aqui, mas depois ela não tem o menu para você procurar essa mensagem. Você tem que ler, ela fica um tempo para você ler e depois ela some. Lembrando que o WhatsApp comercial, ela não recebe notificações, ele não recebe, tá gente? Então, a sincronização é bem simples. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar um comentário, se inscreva no canal, deixe um like e até o próximo vídeo. Para vocês, como é que encaixa aqui a pulseira no relógio. Eu sempre coloco essa parte da fivelinha aqui na parte do carregador. O carregador dele é assim, igual do X68. Ele tem batimentos, pressão, não tem oxímetro. A tela dele é bem sensível ao toque. A pulseirinha de pontuar, são vários ajustes e pronto. É só isso. Até o próximo vídeo.